Salve, pessoal! Vocês estão bem? Espero que sim. Estão escapando? Firmeza. Hoje nós vamos falar do debate presidencial, que é um assunto que, na moral, todo mundo quer saber. Inclusive daqueles bastidores lá da possível treta de celularzinho entre Janones e a cúpula de pagapau de miliciano. Beleza? Então, vem comigo aí que o assunto vai ser bom. Pessoal, vocês sabem que quando a gente troca ideia, eu não consigo ser... Às vezes eu não consigo ser proativo, tá ligado? Por quê? Porque eu sou muito sincero, mano. E essa sinceridade, às vezes, ela não deixa a gente proativo, entendeu? Ela deixa a gente mais destrutivo, né? Mas eu também, mano, não tenho compromisso com mentira nenhuma, tá ligado? Porque eu nunca pedi voto pra ninguém, nunca pedi bagulho em igreja, né? Como que os caras falam? Dízimo, né? Também igreja. E toda vez que a gente tá encampando alguma ação social, é pela quebrada, certo? E a gente sempre presta conta das coisas da hora e tal, então eu tô bem tranquilão. E sobre esse debate, mano, eu não tenho como mentir pra vocês, mano. Eu, como brasileiro, fiquei constrangido. Você tá ligado? Eu fiquei constrangido. Eu imagino vocês, se também não se sentiram constrangidos. Porque tem um momento ali que eu tava perguntando, porra, mas tanta gente tá dando tanto dinheiro? Tão dando? Não, eu dei 800, eu dei 300, eu dei 600. Não, o seu governo só deu 80. No meu deu 400. Mano, na moral, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, o que que virou, mano? O que que virou tudo isso, mano? Porra, independente do nome, Bolsa Família, auxílio emergencial, vão tudo tomar no cu, caralho. Esses políticos tá tirando nós, mano. Esses caras tão tirando nós, mano. Como que eles fazem um debate, onde eles ficam mostrando o que tá dando? Que vocês tão dando o quê, mano? Olha o tanto que vocês devem pra quebrada. Olha o tanto que vocês devem pro país, que a maioria do país é periferia. A maioria do país é desassistida. As pessoas na rua com placa pedindo dinheiro, pedindo comida. E vocês falando que tão dando, tão dando 400. Não, foi o Senado que deu 600. Cala a boca, meu. Como que vocês falam que vocês tão dando alguma coisa? População passando fome. De um governo pro outro, destruindo o país. De um governo pro outro. Agora, se é aquele tipo de gente que a gente tem que escolher ali, nós estamos fodidos, velho. Aí eu sou obrigado aqui, não, Fez, mas veja bem, o menos pior, o que não vai ser genocida, o que não vai ser, vai dar um golpe, ou o que não vai ser, beleza. Podemos trocar a ideia de tudo isso aí. Mas na moral, rapa, é desumano, mano. É desumano aquilo ali, mano. Aquilo ali não é um serviço político pra ninguém, mano. A pessoa assiste aquilo ali, ela fica com a sensação que o vereador da cidade dela tá certo em dar aquela esmola do asfalto, em dar a esmola da luz pra poder a menina não ser estrupada na viela. É isso que dá, mano. É um tipo de política baixa. É um tipo de política que a gente não quer nesse país, não, mano. Quem deu tal coisa, quem deu tal coisa, não porque no meu governo, não porque no governo seu, tá ligado? Eu senti, indo pra outro tema, né, porque eu tinha vontade mesmo de mandar ir pra esse lugar. Desculpa, rapaz, não tem outra palavra. Tá ligado? Podia ser usado o debate pra muita coisa, mas pra poder convencer a população quanto que ela vai ganhar no ano que vem pra ver se ela vai sobreviver ou não, ah, puta que pariu. Se o nível for por esse aí, mano, tá ligado? Nós estamos fodidos, velho. Agora, o Lula tava apático, mano. Apático, mano. Ô, conheço o veinho, rapa. Conheço o veinho. Algum de vocês também conhece. Às vezes você conhece só de mídia. Eu conheço pessoalmente. Entendeu? Eu tive o prazer de pegar um avião e encontrar com ele várias vezes. Aquilo ali tá estranho, mano. Tá estranho. Ah, mas e você sabe o que é? Eu não sei o que é. Mas que tá estranho, tá, mano. O Lula não é daquele jeito. Aquele ali não é o Lula. Tá ligado? Então ele tá com algum problema ou meter algum problema nele ou ele tá sabendo de alguma coisa que a gente não sabe. Porque aquele cara ali não é o militante que eu fui no Fórum Social Mundial assistir. Não é o militante que me encontrou aqui no Capão Redondo pra gente trocar ideia antes dele ser preso. Certo? Não é o cara que mandou a gente ir de avião lá pra Brasília pra ver a posse dele do primeiro mandato. Esse não é o cara que eu conheço. Que eu conheço não é aquele cara ali, não, mano. O cara que eu conheço é ferro e fogo, irmão. Mandou, devolveu. Tá ligado? Mandou, devolveu. E o Ciro tava mais nisso. Né? O Ciro tava mais... Também o Ciro tem a perder o quê, né, mano? Tem que meter o louco mesmo pra ver se rola. Tá ligado? De verdade, é constrangedor, mano. Você vê os outros candidatos que ele ia aparecer. Tem um candidato lá, aquele maldito cinza lá. Mas qual é o nome dele? Você lembra o nome dele? Puxa aí, vê se você consegue achar o nome dele. É que só falava de vender coisa. Vamos vender, vamos aliviar o Estado. Tirar da carga do Estado. Tirar o peso do Estado. Peso do quê, mano? Peso do quê? Ó, quem não tem que ganhar dinheiro não tá ganhando. E quem tem que ganhar tá ganhando. Você vai tirar peso do quê? Você vai mexer com a elite brasileira, papai? Sendo que você faz parte dela, você tá representando o empresariado que tem que tirar a sobrecarga do Estado. Tirar mais das pessoas que não tem. É isso que você tá falando? Rapaz, eu vim lá do Morro do Índio, do Morro do Piolho. Mano, eu tô chamando de Morro do Índio. Eu vou acabar indo pro Morro do Índio essa semana ver se tá pegando alguma coisa lá, velho. Porque não é possível, mano. Eu já chamei de Morro do Índio umas cinco gravações já, mano. Eu não faço o vlog gravado. Vocês sabem que é ao vivo. Então vai assim mesmo. Mas umas cinco vezes que eu falei, eu falei errado. Então eu fui pra quebrada lá pro Morro do Piolho. E, rapa, agora a gente foi entregar os materiais, né? Que a gente pediu a doação pra vocês. A gente foi entregar o material, caminhões e caminhões de bloco, cimento, estrutura de ferro, pro pessoal montar um pouco da casa deles que eles perderam lá. Então eu vou conseguir fazer de sete a oito casas só. Mano, tem mais de 48 famílias desabrigadas ainda. E o auxílio emergencial foi dado pra 48 famílias, 900 reais uma parcela. 900 reais uma parcela. Por uma casa que foi queimada do cara. Esse é o tipo de ajuda que o Estado dá. Tá ligado? Aí a pessoa pega aqueles 900 reais, não sei o que vai fazer. Tá ligado? Não dá pra comprar nenhum 32 na quebrada. Porque é pro cara roubar. E usar droga não é possível. 900 reais o cara vai fazer o quê? Uma parcela? Depois o cara perdeu documento, casa, móveis, tudo. Então a gente foi entregar o material lá. É um nível de pobreza tão grande, rapa. Tão grande que o mano que tava comigo, o Alessandro, ele começou a tremer, mano. Ele faz ação social comigo, eu faço com ele direto. Já fizemos várias quebradas, várias. Eu periferia e solidariedade, mano. Que é o bagulho dele. E ele começou a tremer, mano. Eu me segurei e falei, irmão, tem que ser forte. Você não é culpado disso aqui, irmão. Nós estamos auxiliando. Qual o nome do cara? Felipe Dávila. Felipe Dávila. Esse verme aí. Aí, obrigado. Aí o que acontece? Eu falei pra ele, você tem que ser forte, irmão. Não, não foi. Nós não inventamos a miséria. Nós estamos tentando só resolver, entendeu? Mas nós não inventamos isso aqui. E pá, demolição de moral nele pra ele ficar forte, pá. Ele falou, uma festa, tamo junto, tal. Mas o mano professou e tudo deu uma balançada. Pô, saí dali, mano. Fui dirigindo já chorando, mano. Porque não tem como. Você tenta dar uma força. Você tá distribuindo uma cesta. Eu postei no Instagram hoje a distribuição de cesta. Mas é muito de serviço. É muita gente fodida, mano. É muita gente que o Estado conseguiu foder, mano. Tirar tudo. Tirar a casa. Tirar a possibilidade de melhoria. Tá ligado? Só não tirou a esperança que o povo tá lá um ajudando o outro. Fazendo café da manhã coletivo. Tá ligado? Aí as pessoas pegaram o seu tapete, que é o que sobrou. Uma fronha. Um pedaço de coberta. Queimada. Colocaram no muro lateral dos prédios ricos dali. Certo? Das espraiadas. E estão morando entre o muro do prédio. E os carros que foram queimados. Sabe o que os moradores do prédio fez? Abaixa assinado pra tirar as pessoas da beirada do prédio. Descer pra dar uma água pros moradores que estão morrendo lá embaixo? De sede, de fome? Não. Mas estão fazendo a baixa assinada pra tirar da lateral do prédio deles. Eles não querem que os castelos de marfim deles tenham as pessoas pobres lá, não. Esse é o país real. Tá ligado? Que o Estado vai lá cadastra 48 de 400 famílias. Cadastra 48. E dá 900 reais uma parcela e depois abandona. E esses arrombados ficam na televisão. Não, nós demos 600. Não, nós queria dar 200. Não, o outro queria dar 80. Porra, vamos falar a verdade, mano. Na moral, esse país aqui tá na hora de pegar fogo, mano. Eu vejo os caras... Ah, não, porque o Janones ele tá exagerando. Pau na... Ó, Janones, pau na toga. Ó, desce a lenha, pai. Mais 10 mil Janones precisa. Precisa dos caras começarem a meter o louco nesses caras faz tempo, ó. E não basta só trocar ideia, não, rapa. Meter o celular e xingar, não. Pra cima deles, mano. Pra cima deles. Eles estão com a narrativa falsa. Mentirosa. Vagabunda. Certo? É a narrativa desses caras. E a gente tá o tempo todo calado discutindo agora. Vamos discutir. Será que foi destemperado? Será que o Adriles... Adriles é morro na cara. Tem que dar morro na cara, mano. Chega com o celular perto, já joga o celular na cara. Eu tava vendo o Lode comentando. O Lode tá certíssimo. Como que esses caras conseguem discutir? Assim, com o celular e xingando. Né? O Lode tá certo. Porque o Lode é de quebrada. Ele entende que aqui ninguém vai ficar... Filma aí, filma aí. Mano, ah, Ferreza, a violência não vai resolver nada. Realmente não vai... O que que vai resolver? O que que vai resolver? Nós assistimos o debate nojento daquele? Um debate fraco daquele? Tá ligado? Que todo mundo só tá comentando da treta. Por quê? Porque o debate foi tão apático. O Bolsonaro tão verme e mentiroso. Mas a gente já sabia. Já sabia. Como que ele ousa chamar o Lula de ladrão? De... De... Ele falou presidiário uma hora. Ele começou com esse presidiário. E aí todo mundo lá assistindo. Todo mundo... Mano, agressão à mulher. O cara agrediu a mulher no meio de todo mundo. Falou que a mulher sonhava em dormir com o cara. Na moral, rapa. E aí um ou outro que vai achar ruim. As mina teve que se defender lá. As mina teve que se defender. Tá ligado? Foram solidariedade à Vera. Mas é de perder as estribeiras. Aí eu fui dormir. Em choque. Eu falei. Mano, como que eu passo por uma favela? Que não tem nada. As crianças tão peladas. Filhos da puta. Não tem nem uma porra de um calçado. Pra usar. As crianças brincando com água. Do córrego. A favela parece que caiu uma porra de uma bomba atômica na favela. Não foi ninguém lá. Nem um deputado estadual, federal. Nem filho da puta nenhum. Vocês entenderam? E aí a gente é obrigado. Mano, eu saí de lá. Ainda bem que passou um mano com o carro. E falou. Mano, tamo junto, Ferrez. Porque eu precisava ouvir alguma porra. Aí, direto de lá, eu fui na loja Monstra. Falei, mano. Falei, Elayne, eu tenho que olhar uns gibis. Eu tenho que, sabe? Eu tenho que, mano, sair desse mundo um pouco aqui da quebrada. Eu tenho que procurar uma ficção científica ou alguma coisa. Fui lá pra loja Monstra. Eu vi meu parceiro Gui. Tava o lançamento do mano lá. Que eu vou até falar do gibis dele aqui. Do miolo frito. Não consegui olhar nada, mano. Não consegui olhar o gibis. Não consegui. Porque tudo que eu vi, eu... Ficava a minha mente. Falei, mano, como que a pessoa vai dormir? Com tapete. Na beirada de um muro. Onde tem uma mansão. Onde tem um apartamento de milhões de reais. E aqueles filhos da puta estão pedindo abaixo assinado pra pessoa sair dali, mano. Sendo que a casa dela foi triturada pelo fogo. O terreno do Morro do Piolho chegou a desabar. Tá ligado? Chegou a desabar. Hoje não pode chamar nem de Morro do Piolho. Tem que chamar de um buraco. Porque parece que caiu um míssil ali, mano. E é uma das realidades. Nós temos dezenas. Temos uma cracolândia. Tá ligado? Tem várias doutas quebradas que estão passando fome, dificuldade. E aí, os caras estão de brincadeira comigo, mano. Estão debatendo quem vai dar. Como que você vai viver, porra, com 400 reais ano que vem? Com 600 reais. Me diga, como? Como que nós podemos estar discutindo quanto você vai ganhar? Ganhar. Porque os caras vão tirar do bolso deles pra dar pra nós. Eles distribuíram 5 bilhões pro fundão eleitoral. 5 bilhões. E aí, a gente tem que ver todo mundo com rabo preso. Estão todos com rabo preso. A maioria dos pastores evangélicos com rabo preso. A maioria, não estou falando todos, tá? A maioria com rabo preso. Porque tem que apoiar essa candidatura. Tem cara que está trocando creche por barra de ouro. Nesse governo. Esse governo que está negociando, que tentou negociar a vacina. A um dólar, pra ganhar um dólar na vacina. Que atrasou 45 dias uma resposta de uma vacina. E ninguém fala isso na cara daquele genocida, mano. É ele que está xingando os outros. Ele que estava ali xingando os outros. Como que pode, mano? E a gente vai tolerar até quando, mano? Aí eu saí de lá da monstra. Me trombou dois, mano. Certo? Que eu parei ali naquela praça. Me trombou dois, mano. Ó, mano. Nós também somos inscritores, apoiadores do canal. Tamo junto, mano. E eu até falei pra eles. Ele falou, mano. Eu precisava muito ouvir isso, velho. Desculpa. Obrigado, mano. Eu precisava ouvir que alguém estava junto comigo. Porque tem hora que a internet é muito frio. É muito número. Mas, pessoalmente, eu precisava ouvir mesmo. Obrigado, mano. Os caras falaram, não. Tamo junto, Fé. Tamo junto. Os caras viram que eu estava meio abatido também. Obrigado, vocês, mano. Tá ligado por ter dado uma palavra pra mim. Porque não é fácil, não, rapa. Não é fácil, não. A gente está tentando negociar a compra de um tijolo pra economizar 100 reais. Pra poder comprar mais 20 marmita. E aí você vê uma porra de um cara no palco com uma calça de 100 mil reais, mano. Sabe? O cara mostrando no Instagram dele um kit de 500 mil reais de roupa. Porra, mano. Não é possível, mano. E aí você vê uma porra de um cara no palco com uma calça de 100 mil reais.